A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 de hospitais, impactos ao ar livre, na intercessão, no louvor e adoração ao Senhor, no trabalho de atendimento ao telefone, com pedidos até mesmo do exterior, ministérios para as distintas faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, jovens adultos, casais, família, idosos, trabalho com missões nacionais, entre ribeirinhos na região amazônica, no setor nordestino e em locais onde houver pouca ou nenhuma representação evangélica, e também missões transculturais, tanto em tempo integral como missões de curto prazo, nas férias. Obtenha informações sobre como se envolver nos diversos ministérios da Alagoinha, ligando para o número... O Senhor nos direcionou a levantar a Igreja de Batista da Alagoinha em cada bairro de Belo Horizonte, e temos obedecido ao seu comando. Queremos que você possa ir a pé para a Igreja, com sua família, para adorar o Senhor, ouvir a Palavra, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, sendo fortalecido espiritualmente e estando pronto para responder sobre as razões de sua fé. Até agora, já estamos em vários bairros da GRANDEH. Preparamos os endereços e estamos enviando-os junto a esta carta, para que você os tenha em mãos, não somente para participar dos cursos e envolver-se nos ministérios, mas também para orientar outros irmãos. A Igreja da Alagoinha, Bairro, tem a mesma estrutura da sede, com pastores dedicados, aprovados, e que o ajudarão em seu crescimento espiritual e desenvolvimento de seus dons no corpo de Cristo. Tenha sempre a alegria de honrar o Senhor por meio de seus dízimos e suas ofertas. Lembre-se que Deus ama ao que dá com alegria. Somos apenas mortonos de todos os bens que Deus nos confia, não é verdade? Tudo pertence ao Senhor, e Ele nos permite provar sua fidelidade. Mesmo em tempos que pareçam difíceis ou de crise, experimente confiar e ser de fiel. Já estamos orando pelo dia 31 de dezembro, quando passaremos juntos as últimas horas de 2015, e receberemos do Senhor o Ano Novo. Com esta carta, seguem seus alvos para 2016, e que todos sejam alcançados para a glória do Senhor. Preencha-os em oração, pois durante a ceia do Senhor, exatamente na passagem para 2016, estaremos ajoelhados, apresentando ao Senhor nossas vidas e nossos alvos. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Justamente. Firmes e constantes. É o fruto da consolidação, firme e constante. Você possa ser cuidado, você possa ser velado, eu não vou te abandonar. Amém. Então, a partir do momento que você deu esse passo, está aí que Paulo falou. E uma das coisas que eu achei mais interessante, quando eu ouvi esse tema, eu achei fantástico. Quando o pastor Márcio falou que isso lá no meu inimigo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque uma das coisas, talvez a primeira coisa que a gente tenha que entender acerca de consolidar, é que nós estamos sendo consolidados. Nós, a primeira, antes da gente consolidar, pensar em consolidar alguém, qualquer coisa, nós estamos sendo consolidados por Deus. Nós não podemos esquecer isso, nós não podemos perder esse entendimento. Que o que está acontecendo conosco é uma consolidação da parte de Deus. Constante, né? Constante. 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 Então, nós não podemos perder isso no sentido de não ser constante. No sentido de deixar que isso se perda com o passar dos dias, das semanas, dos meses, até que chegue em dezembro, para que venha outro tema. Nós temos que entender. Porque se nós não formos, não entendemos que estamos sendo consolidados por Deus, diariamente, como que nós vamos consolidar alguém? Entendi. Nós só podemos consolidar alguém porque estamos sendo consolidados por Deus. e como igreja, como célula, como povo de Deus, nós precisamos entender isso e ter paciência conosco. Viu, gente? Paciência. Nós temos que ter paciência com a gente. Porque uma das coisas que a gente não tem é paciência. Se a gente não tem paciência nem com a gente, como que a gente vai ter com o próximo? Não é verdade? Então, nós temos que aprender a ser paciência, a consolidar. Leva tempo. Consolidação leva tempo. Olha o tempo que está levando conosco. Olha o tempo que Deus tem tido conosco. Vamos ter paciência conosco. Vamos ter paciência com o próximo. Vamos ter paciência com o nosso irmão. Porque consolidar leva tempo. Vamos ter paciência com o nosso irmão. Vamos ter paciência com o nosso irmão.